Tem novidade aqui na Cantina de Pâmela, já estão fazendo sucesso. A partir do dia 5 de julho agora, no jantar vai ter pizza, pizzas individuais. Aí você vem, fica à vontade, música ao vivo, todos os dias, na hora do almoço, na hora do jantar também. E a partir do dia 11 de julho, vai ter aí um buffet self-service, a portuguesa. A portuguesa, a festa portuguesa aqui na Cantina de Pâmela. Quanto vai sair por pessoa? 10 reais. 10 reais por pessoa. E fora isso, tem os pratos todos os dias aqui, que a gente vai mostrar um pouquinho pra você. O que a gente tem aqui, Marcos? O canelone ao molho do quatro queijos. Ou a lasanha, hum, que gostoso. Saindo qualquer um desses pratos individuais por 9 reais, hein? 9 reais, você ainda ouve uma música bem gostosa, tanto no almoço como no jantar. Tem nhoque também, olha, uma porção individual. Aqui o que a gente tem? Camarão. Camarão. 15 reais por pessoa. 15 reais, né? O prato, é alacate. E aqui a picanha brasileira, que acompanha o arroz, a batata frita e a farofa, saindo por quanto? 10 reais. 10 reais. E você que quer comprar frango pra viagem, também tem, olha aí. Quanto está? 5 reais o frango pra viagem. 5 reais o frango pra viagem. Agora você vindo no almoço ou no jantar, antes de você pedir o seu prato, você já vai ser servido com estes cremes aqui, você escolhe. Pode ser aqui o creme de ervilha, não é? Ou então... O de palmito. O de palmito. E esse outro aqui, o que que é? Vamos abrir pra gente ver? O de cebola. O de cebola também. Isso é contesia da casa aqui na Cantina de Pamela. Eles vão ficar com promoção até sábado, dia 5, de segunda a segunda, todos os dias, a partir das 7 da manhã até as 11 da noite. Porque às 7 da manhã vocês têm o buffet café da manhã, isso? Executivo. Pra executivo. Pra você já começar bem o dia. O endereço é Avenida Azevedo, 291 no Totopé. E os telefones? 6193-6678. E o outro telefone, meninos? 6193-0024. De novo? 6193-0024. Cantina de Pamela.